Música Olá, seja bem-vindo ao Plantão desde domingo, último dia de mês de junho, 31. Neste domingo foi anunciado 12 casos suspeitos e mais 14 casos positivos de Covid-19, referente a dias 26, 27, 28 e 29 de maio, 12 na cidade da Praia, um na Santa Cruz e outro referente a grave de evacuada de Sali para São Vicente. Sendo assim, da sub-pacete número de municípios afetados por Covid-19 na Cabo Verde, de momento no TN, 223 pessoas que estão em isolamento, de entre eles, um em estado grave no Hospital Agostinho Neto. Notícia boa é que 27 pessoas recebem alta e Trafalho de Santiago, já que está conta de momento com nenhum caso ativo. Pomórico é o único que estava internado, de recebe alta, confere igual-se a atualização de dados, incluindo resultados de testes rápidos realizados ontem, dia 30 de junho. De ontem para hoje foram analisadas 117 amostras, referentes aos dias 26, 27, 28 e 29 de maio. Sendo que, para fins de diagnóstico, eram 85 amostras, da Praia, de São Vicente, da Boa Vista e do Tarrafalho de Santiago, e para fins de controlo, 32 amostras, sendo 31 da Praia e 1 de Tarrafalho de Santiago. Dessa análise das amostras, os resultados revelaram 14 casos positivos, Praia com 12 casos novos, Santa Cruz com 1 caso e Sal, como já foi referido a bocado e está no comunicado, 1 caso. O caso do Sal, como já sabem, é referente à senhora, à grávida que foi evacuada para São Vicente, cujo inquérito epidemiológico agora juntamos o resultado do PCR, que veio confirmar como sendo um caso de infecção pelo novo coronavírus. A distribuição dos casos novos comunicados hoje, pelos dias, conforme poderão verificar no quadro, do dia 26 temos um caso, do dia 27 temos um caso, do dia 28 são 5 casos e do dia 29 são 6 casos, que dá o total de 14. Em relação a casos suspeitos, nós temos dois que foram notificados hoje, um de Santa Cruz e um de São Lourenço dos Órgãos. Até ontem, em relação a pessoas que estavam internadas nos isolamentos, na praia nós tínhamos 233, em Tarrafal de Santiago nós tínhamos uma pessoa, em Santa Cruz duas pessoas, São Vicente está neste quadro pelos motivos que já sabem, não tinha ninguém no isolamento. Com o conhecimento do diagnóstico da senhora, que está em São Vicente, portanto, São Vicente passa a ter uma pessoa infetada pelo novo coronavírus, ou seja, está até com Covid-19, porque tem sintomas, está internado. Em relação a ter uma pessoa infetada pelo novo coronavírus, onhê, está em relação a ser um caso, em relação a uma pessoa, em relação a uma pessoa infeis. Em relação a uma pessoa infeis, o Conselho da Praia registou mais 25 altas, de pessoas que estavam no isolamento da Escola de Hotelaria e Turismo. Tarrafal teve uma alta Santa Cruz também teve uma alta E assim, Praia fica com 220 pessoas ainda em isolamento institucional Tarrafal de Santiago, por enquanto, já não tem pessoas internadas em isolamento O único caso que estava internado teve alta hoje Santa Cruz teve uma alta, mas como teve um caso novo Continua com duas pessoas em isolamento E São Vicente, com o caso desta senhora, passa a ter, assim como já dissemos, um caso em isolamento O que dá um total de 223 pessoas em isolamento 27 altas e os tais 14 casos novos que já foram aqui anunciados Em relação a pessoas que estão de quarentena Na Praia nós temos 315, São Vicente 119 No Sal 23, na Ribeira Grande, Santo Antão 8 Tarrafal de Santiago 5 Santa Cruz 5 Órgãos 2 São Nicolau 1 O que dá um total de 478 pessoas em quarentena Ainda, alguma informação em relação à aplicação dos testes rápidos para pesquisa de anticorpos Informação da aplicação dos testes feitos no dia de ontem Recebidos até às 15 horas de hoje Em São Lourenço dos órgãos aplicaram 12 testes e encontraram um resultado positivo Santa Cruz também aplicaram 16 testes com um resultado positivo No Sal aplicaram 13 testes e nenhum desses testes teve resultado positivo Na Boa Vista, 10 testes aplicados também não encontraram nenhum resultado positivo Vale aqui realçar que estes testes para pesquisa de anticorpos Dão-nos a informação apenas se a pessoa já teria tido contacto ou não com o novo coronavírus E se já terá ou se já teria desenvolvido anticorpos Portanto, os casos que nós apresentamos aqui como positivos São Lourenço dos órgãos e Santa Cruz Deverão ser confirmados pela técnica de PCR Para que nós possamos então saber o resultado final desse processo Em relação, de forma resumida, nós podemos dizer que em Cabo Verde Neste momento nós temos 435 casos acumulados de Covid-19 Sendo que a praia continua a contribuir com 84% dos casos Com este caso do Sal eleva-se para sete o número de conselhos com casos do novo coronavírus A taxa de letalidade global está em 0,92% Ontem estava em 0,95% E a taxa de recuperados está em 49,6% Nós aproveitamos também para informar que tivemos a informação hoje Que encontra-se internado no Hospital Acostinho Neto Uma pessoa que está num estado crítico Que está a receber cuidados diferenciados Como devem calcular Mas o seu estado inspira muitos cuidados Portanto, é um caso que iremos ter que fazer o acompanhamento Nos próximos dias para ver como é que é a evolução Tem algumas comorbididades Tem outros problemas de saúde associados Nomeadamente a hipertensão Tem insuficiência renal também Portanto, são condições que vão Provavelmente, que não vão facilitar a evolução E a gestão deste caso Esperemos que tenha a melhor evolução possível Eram essas as informações que nós tínhamos para apresentar hoje Edineia Barros, Record TV Já na terça-feira, a maioria dos cabos verdianos Regressa ao trabalho E normalmente trabalham 8 horas por dia Eu pergunto se o uso de máscaras durante 8 horas por dia Acarreta consequências Ou não há motivos para preocupação Está a falar de consequências para a pessoa que está a utilizar a máscara? Exatamente Bom, não há uma consequência De... como é que eu hei de dizer A máscara incomoda As pessoas terão que se habituar a utilizar Elas terão que ir habituando-se a utilizar a máscara Porque ela é incómoda Realmente dificulta a respiração Como nós temos hábito de respirar sem a máscara Portanto, as pessoas terão que passar por um processo de adaptação E é claro que é conciliável que haja troca da máscara Pelo menos a cada 4 horas A pessoa deverá trocar a máscara que está a utilizar Sendo que se for uma máscara comunitária Essa máscara, depois a pessoa coloca dentro de um saco de plástico Ou de alguma embalagem que permita o seu armazenamento De forma mais adequada possível Chegando em casa Faz todos os procedimentos Que vão permitir a reutilização dessa máscara Para ser utilizada então nos dias a seguir Se for aquelas máscaras médicas Aquelas descartáveis Elas devem ser descartadas após a sua utilização Mas não há uma complicação maior Para dizer que Isso será prejudicial para a saúde das pessoas É apenas o incómodo que a máscara provoca E relativamente ao doente internado Perguntei, um jovem, adulto Ou uma pessoa da terceira idade Que está aqui na que eu falei há bocado É uma pessoa de 68 anos de idade E como eu já disse Tem os problemas de saúde já adjacentes Que vão condicionar a sua evolução clínica Só para reforçar O total de casos acumulados em Cabo Verde É de 435, 184% na cidade da praia E a taxa de letalidade está em 0,92% De uma forma geral O continente africano já ultrapassa a barreira de 4 mil mortos Devido a essa pandemia de Covid-19 Que já infecta pelo menos 141.535 pessoas Só na África De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana Dados de que 54 países analisados Lita aponta Para 59.212 doentes recuperados Mais de 2.796 do que na dia anterior Norte de África continua a ser o mais afetado Com 1.846 mortos 42.125 infetados E 17.664 alianos recuperados Na África, de uma forma geral Egito, onde que parece o primeiro caso de Covid-19 na continente É país com mais número de mortos 913 Número de infetados É de 23.449 A seguir também Argélia Com 646 mortos E 9.267 infetados Na terceiro lugar Está a África do Sul Com mais número de mortos 643 Entretanto É país com mais número de infetados 30.967 Entre países africanos lusófonos Guiné-Bissau É um niquitene de momento Mais infetados Pelo menos 1.250 Seja alianos E 8 mortos No mundo inteiro Esnovo coronavírus Já mata mais de 366 mil alianos E infeta mais de 6 milhões Nas 196 países E territórios Número de doentes Que já recupera É de mais de 12,4 milhões Combate a Covid-19 Depende sobretudo De nossa editora preventiva Portanto Não fazemos parte Para não pôr de retoma Nos liberdade De desfrutar a vida De uma melhor forma Viaja Passe-se em preocupação E está com amigos E família também Sem medo De estar perto De companheiro Fica direito E continua Até a próxima Até a próxima